Professor, bom dia. Eu sou o vereador Jair de Gregório. As crianças estão indo para algum evento? Elas estão voltando de um evento do Festival de Curtas, lá no Palácio das Artes. Ah, no Palácio das Artes. Isso. Não vai encher não, porque nós vamos... Olha aqui que aberração, gente. Olha que absurdo. Eles estão chamando isso aqui de arte, ó. Eles estão chamando isso aqui de arte. Eu fui eleito para o Belo Horizonte para proteger as pessoas de Belo Horizonte. Você pode ler algum livro sobre arte? Eu sou um cara inteirado em todas as áreas. Não vou discutir com a senhora os meus conhecimentos artísticos. Eu só vou mostrar para a senhora que isso aqui não é arte. Olha, gente, isso aqui é arte. Vocês me falam se isso aqui é arte. Se vocês falarem para mim que isso aqui é arte, eu vou falar para vocês que vocês estão é doidos. Olha aqui, gente. Olha aqui. Isso não é arte, ó. Isso não é arte. Eu sou vereador nessa cidade. Vou vir fazer uma blitz aqui com os vereadores. Vou para a infância e juventude. Vou denunciar no Ministério Público. Vou para cima do prefeito Calil. Vou para cima do Juca Ferreira. E nós não vamos deixar isso aqui acontecer aqui. Bom dia. Tudo bem? Não vamos. Não vamos. Eu sou parlamentar nessa cidade e não vou permitir isso. Pois não, meu amor. Meu nome é Vitor. Eu trabalho aqui no Parque. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Eu tenho que ter uma placa indicativa. Qual que é a placa? Aqui na entrada da galeria. Vamos lá sobre isso. Sim. A indicativa que fala que não é recomendado apenas para menores de 18 anos. É essa que você quer me falar? Isso não quer dizer que está proibido, não. Só não é recomendado, mas não é proibido. Tem crianças entrando aqui. Tem adolescentes entrando aqui. Olha, gente. Isso aqui não é arte aqui nunca. Nunca. Aí eu fico vendo. Olha para vocês verem. Que absurdo. Que absurdo. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vê se isso é arte. Me falam. Me fala se isso aqui é arte, gente. Olha aqui para vocês verem. Olha aqui para vocês verem. Me fala se isso aqui é arte. Isso aqui não é arte nunca. Nunca. Absurdo. Absurdo. Olha aqui. No pé da cruz. Olha aqui, gente. Os católicos têm que ver isso. Olha aqui. Olha aqui. Zofenia. Olha aqui. O animal. Olha o animal fazendo. Olha o que ele está fazendo aqui com essa pessoa ao pé da cruz. Isso é um absurdo. Um absurdo. Olha um absurdo, gente. Olha aqui. Ao pé da cruz. Os nossos irmãos católicos têm que ver isso também. Olha aqui. Olha aqui. Que absurdo. Estou filmando aqui no Palácio das Artes, gente. Olha aqui, gente. Ao pé da cruz. O que é que está acontecendo? Misericórdia. E ainda tem gente que defende isso como arte. Olha aqui, gente. Olha aqui. Que absurdo. Eu não posso acreditar que funcionários desse espaço estejam satisfeitos em trabalhar no meio de uma pornografia dessa. Isso aqui é pornografia. Isso aqui é zoferia. Isso aqui é tudo. Isso aqui é crime. Isso aqui é crime. E eu vou sair daqui direto para o Ministério Público. Nós vamos... Olha aqui, gente. Que absurdo, meu Deus. Que isso. Eu estou abismado de ver que esse povo chama isso de arte. Não tem lógica um negócio desse. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não tem lógica um negócio desse. Eu chamo isso de arte.